Pega, toma a vacina e levanta a mão! Só de nada! É como se fosse 4 mosquitinhos Sério? Ele vai fazer... Toma a vacina também e as do Marcos The Flash e Superman! They want my life and Just be free I'll let the brightness You know how it eats my skin It's time to grow up Aprovado? Sim! Sim Sim Não funciona Não funciona o botão? É, é o meu botão. Laura, vamos? A Laura dormiu? Papo, olha a chupeta. Chupeta. Tem que guardar, né? Papo, eu durar. Dá pra mamãe. Fala, galera. Quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. A gente veio hoje num shopping para dar vacina no Marcos e na Laura. Eles precisam de uma vacina, bom, uma não, várias, pra poder estudar aqui nos Estados Unidos. O Marcos na escola pública e a Laurinha na escola, na creche privada, porque não tem pública ainda pra idade dela. Então a gente precisa dar vacina neles hoje. Mas num shopping eu achei muito estranho. Pelo endereço que a gente viu, tá falando que é aqui dentro do shopping que tá uma vacina, Marcos. Agora a gente precisa descobrir aonde, né? Olha, aqui é o mapa. Aqui é o mapa. Olha, olha aqui. Nós estamos aqui. Ah, nós estamos aqui, olha. Deixa eu ver onde a gente tem que ir. Eu acho que é no D17, é por aqui. A gente tem que ir pra frente e virar esquerda. Go! Para! Mãe, eu tenho que virar as... Mãe! Oi! O que você falou, papai? A gente tem que ir pra frente e depois pra esquerda. Papai! Eu acho que é aqui e vira esquerda. Tá bom. Vamos virar até a esquerda? E virar até a esquerda! É. Eu acho que é lá na frente mesmo que eu tô vendo uma fila com adultos e crianças. É lá, Marcos. Você está preparado para a vacina? Sim. E você, Laura? Eu quero tomar a vacina. Quem quer tomar a vacina ou levanta a mão? Eu! Quem quer tomar a vacina ou levanta a mão? Eu! Não sabe de nada. Galera, somos os últimos da fila. 300 crianças entraram nessa frente e a gente vai pegar a última senha. Pelo que o cara me falou, só tinha 300 senhas e a gente é o número 300. Marcos, será que a gente vai conseguir a última vacina do deserto? Não sei. Colocaram até a placa aqui atrás da gente, ó. Falando que não pode mais entrar na fila. Enquanto a gente está aqui na sala de espera, a Laurinha está aqui fazendo artes. Fazendo uma pintura muito style. Todo mundo acordou cedo e está todo mundo com sono agora, né, Laura? Está triste. Está triste? O neném está triste, né? Somos os últimos da fila e seremos os últimos a serem atendidos. Mas a boa notícia é isso, ó. Estamos sozinhos. Não é, Claudete? Todo mundo já levantou. Acho que faltam cinco minutos para a gente ser atendido. Oi. Vai jogar? Muito bem. Passa tempo, né? Senta aqui, ó, Marcos, ela falou. Aí, tem que sentar aqui. Agora tem que ficar quietinho, tá bom? Tá bom. Agora não pode se mexer, tá? Ela falou, ela vai dar aqui, ó, duas vacinas aqui nesse braço e duas no outro braço. Tá bom? Tchocca. É como se fosse quatro mosquitinhos. Sério? Ele vai fazer... Deixa eu ver o seu. Nossa, você foi muito profissional, hein? Ó, um do The Flash e outro do Superman. E aqui o Marcos tem outro do The Flash. Muito profissional. Tchocca, campeão. Oh, yeah, baby! Agora sabe o que você pode fazer? Agora você vai poder entrar na escola. Sério? Sério. Para aprender inglês. Você tomou vacina também? Muito ruimzinho, pai. E as do Marcos? The Flash e Superman. E aqui também tem outra, né? Todo mundo pronto. Mas foram quatro, né? Duas em cada perna e duas em cada braço. Aí a Laura tomou duas em cada perna também. E o Marcos duas em cada braço. Agora vocês estão prontos para ir para a escola? Se gritar, não vai tossir, mano? Hã? Se gritar, não vai tossir. Ele tá com uma história que se gritar, 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 acho que vai dar tosse. Não sei. Aí pode arranhar a garganta, né? Quem quer ir para a escola ou levanta a mão? Eu. Todo mundo preparado. Mamãe, o que você sentiu de novo? Vamos por aí agora resolver mais coisas, né? Agora a gente não vai para a escola. A gente vai para outro lugar e depois a gente vai para casa. Para casa? Sério? É. Ó. Mãe, o que você sentiu de novo? O que você sentiu de novo? Vamos fazer... não sei. Onde a gente vai, papai? É mesmo, onde a gente vai? Acho que para casa. Vamos para casa? Melhor, né? Cansei. Todo mundo tomou vacina. A gente ficou aqui, Marcos, seis horas. Seis horas. A gente chegou aqui às dez da manhã e agora são quatro da tarde. Obviamente a gente vai para casa. O que você opina, Claudete? Eu aceito. Papai. Concordo. Quem quer ir para casa, levanta a mão. É tudo. Suco. Quem quer ir para casa, levanta a mão. Eu. Eu também. Eu também. Eu. É meu. É meu. Cadê meu bandaidinho? Cadê? Cadê? Cadê meu bandaidinho? Cadê? Cadê meu bandaidinho? Cadê? Cadê? Cadê meu bandaidinho? Cadê? Cadê? Cadê meu bandaidinho? Aonde? Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá meu bandaidinho. Dá meu bandaidinho. Cadê? Cadê? Dona Laurinha já tirou os band-aides do The Flash da perna. Todos. Você não deixou nenhum? Por que que você tirou? Vai colar de novo? Então cola todos, só. Mas não tava aí a vacina, era em outro lugar. Era aqui ó. Uma era aqui, a outra eu acho que era aqui. Cadê? Ah, aqui. Aí. E a outra era aqui. A Laura tá imitando o Marcos. Tudo que ele faz, ela tá fazendo. Agora, Laura. Agora, Laura. Se você chegou até aqui, já deixa um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. A gente tá muito feliz que a gente conseguiu as vacinas das crianças, é uma coisa que a gente já tava pensando há muito tempo em levar. E hoje, conseguimos até que enfim. E sem essas vacinas a gente não ia conseguir matricular nem a Laurinha, nem o Marcos na escola aqui nos Estados Unidos. A gente já tinha todos os documentos necessários pra matricular o Marcos e a Laurinha na escola, só faltavam as vacinas. Então agora já tá tudo pronto. Só ir na escola e matricular. O que você está assistindo? O passarinho redondo? Não. E a vacina, como é que tá? Marcos? O quê? Como é que tá essa vacina e esse braço? Boa. Tá boa? Não tá doendo? Deixa eu ver. Tá doendo? Não sei. Deixa eu ver esse. E esse tá doendo? Hum... Muito. Muito? É. Qual? Esse de baixo ou esse de cima? Muito. É... Baixo de cima é dois. Os dois? Vou fazer massagem então, né? Ei Marcos. O quê? Você tomou vacina hoje? Sim. E esse tá doendo? Sim. Posso ver? Sim. Hum... Do The Flash. Hum... Do Superman. Por que você não colocou do Buzz Lightyear? Mas do Buzz Lightyear só tem do Superman. Não tinha Buzz Lightyear? Não sei. Hum... Vou investigar isso direitinho. Está doendo? Não. E aqui está doendo? Tá doendo não. Então choca. Oh... Ai galera, falando em Toy Story 4, saiu um vídeo na segunda-feira muito legal abrindo uma caixa surpresa de Toy Story 4. Se você não assistiu, volta e assiste que tá muito divertido. Você já assistiu o vídeo de Toy Story 4? Só do celular na mãe. O que o papai gravou? Você gostou? Sim. Muito legal, né? Ei Marcos. O quê? Cadê meu chapéu? Não, deixa eu ver ali. Coloca na minha cabeça, por favor. Tá bom. Muito obrigado. Você tomou vacina hoje? Sim. E doeu? Não sei se doeu. Você é muito forte, hein Marcos? Deixa eu ver. Do Super Homem e do The Flash? Sim. Muito legal. Você gosta mais do Super Homem ou do The Flash? Sim. Do The Flash, ele corre rápido. E do Toy Story? Não. Só que... Só que tem... Não sei. Só que eu não sei se tem do... Super Homem só tem do Toy Story. Eu vou ver. Eu quero ser mais parecido como você. Eu quero ser mais parecido como você. Eu quero ser mais parecido como você.